E aí pessoal, tudo bom? Vamos lá, vamos comigo, mais uma questãozinha, olha aí, essa questão é bem direta, essa é bem tranquila, tá? Ele diz assim, medidas de concentrações para o sistema H2 mais I2, reação reversível dando 2HI, olha o dado aí, ó, em equilíbrio, pessoal, olha, já está em equilíbrio, tá vendo você, presente, presente, já está em equilíbrio, já está em equilíbrio, é só colocar na constante Luxemburgo, assim é fácil demais, também acho, aí ele diz, a uma certa temperatura, fornecendo os seguintes dados, aí ele dá a concentração de cada reagente e cada produto, e diz, determina a constante de equilíbrio nestas condições, pessoal, olha, a reação é H2, todo mundo gasoso, viu? Mais I2, aqui, dando quem? 2HI, certinho? Certíssimo, não? Então vem comigo aqui, vamos mudar aqui a cor, quanto é a constante? Como é que eu acho essa constante? A constante é o produto sobre o reagente, todo mundo elevado a seu coeficiente, HI ao quadrado, que divide quem? H2 vezes quem? Vezes I2. Então vamos lá, quem é HI? O valor de HI é exatamente de quanto? 1 ao lá, 1 ao quadrado. Quanto é H2? 0,1. E quanto é I2? 0,2. Então aqui, ó, vai dar 1 dividido por 0, 0,2. Sabe quanto é isso? 50. Lugar e a unidade? Não tem unidade, né? Lembre-se que não tem unidade, é um valor adimensional. Não tem unidade. A constante indica o rendimento da reação, quanto maior a constante, maior o rendimento. Então a resposta, letra D, 50. Bem legal, não foi? Eu gostei.